BBC Lê A incrível civilização antiga que mumificava os mortos 2.000 anos antes dos egípcios. Reportagem da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil, em 30 de julho de 2021. Lida por Mônica Vasconcelos. As mais antigas evidências arqueológicas conhecidas de mumificação artificial de corpos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, estão presentes na América do Sul, na costa árida do deserto do Atacama. Há mais de 7.000 anos, essa região foi habitada por uma sociedade de caçadores-coletores, na qual os mortos tinham grande importância. As habilidosas técnicas de mumificação da cultura tinchorro datam de 2.000 anos antes das dos egípcios. O valor desse legado para a humanidade foi reconhecido pela Unesco, que incluiu, no fim de julho de 2021, as múmias tinchorro e a área que guarda esses achados arqueológicos, na lista do Patrimônio Mundial. A cultura tinchorro habitou a região entre os portos de Ilo, no Peru, e Antofagasta, no Chile. Apesar de muito árida, a área tinha recursos marinhos em abundância devido aos efeitos da corrente fria de Humboldt, que cria no oceano um fenômeno chamado ressurgência, em que correntes frias sobem direto à superfície, trazendo nutrientes e atraindo grandes quantidades de peixes. A região também se beneficia de diversos riachos que atravessam para desembocar no mar. Assim, os tinchorros se especializaram na exploração dos recursos marinhos e chegaram a desenvolver diversas ferramentas para facilitar atividades pesqueiras, entre elas, um anzol feito de espinhos de cactos e pontas de arpão. A descrição feita pela Unesco fala ainda de ferramentas feitas de materiais de origem mineral e vegetal, bem como instrumentos simples feitos de ossos e conchas. Informações do Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana dão conta de que, a partir de tumores encontrados nas orelhas das múmias da época, sabe-se que mergulhavam em grandes profundidades. A habilidade para pesca permitiu que eles construíssem assentamentos semi-permanentes na foz dos rios e riachos da área. Embora existam poucas informações sobre a forma como se organizavam, há indícios de que se reuniam em grupos de 30 a 50 pessoas que aparentemente tinham alguma relação de parentesco. Segundo informações da Universidade de Tarapacá, no Chile, que tem liderado a Pesquisa e Conservação da Cultura Chinchorro, O processo de mumificação consistia na extração dos órgãos e vísceras dos mortos por meio de incisões e na sua substituição por vegetais, penas, pedaços de couro, lã e outros materiais. Também se removia o couro cabeludo e a pele do rosto e abria-se o crânio para retirar o cérebro. Depois de seco, o crânio era preenchido com cinzas, terra, argila e pelos de animais. Por fim, modelava-se o rosto, que era adornado com uma peruca feita com cabelo humano. O corpo ganhava uma vestimenta de tecido vegetal e era coberto com uma camada de argila. Embora no início os Chinchorro mumificassem apenas recém-nascidos e crianças, que eram preservados junto de estatuetas de barro, eles chegaram a mumificar todo tipo de membro da sociedade, independentemente da idade. Ainda segundo a Universidade de Tarapacá, até o momento foram analisadas 208 múmias. O estudo da amostra revelou que as técnicas de embalsamamento usadas por esse povo variaram ao longo do tempo e foram simplificadas nos estágios finais, ao contrário do que fizeram os egípcios, que foram sofisticando suas técnicas. Há múmias negras, cobertas por óxido de manganês, múmias vermelhas, pintadas com óxido de ferro, e múmias enfaixadas. Traços comuns entre todas essas múmias são a peruca, uma máscara facial e bastões para reforçar o corpo. A cultura Chinchorro considerava suas múmias como parte do mundo dos vivos, o que explica por que deixavam os olhos e a boca abertos e usavam macas feitas de fibra vegetal ou pele de animal para transportá-las, destaca a Universidade de Tarapacá. As avançadas técnicas de embalsamamento, auxiliadas pelas condições climáticas do ambiente desértico e salino do Atacama, levaram à preservação das cerca de 120 múmias, que hoje estão no acervo do Museu Arqueológico de San Miguel de Azapa, no Chile. Você ouviu a reportagem A Incrível Civilização Antiga Que Mumificava os Mortos 2.000 Anos Antes dos Egípcios Publicada pela BBC News Brasil em 30 de julho de 2021.